Novo tempo Não vai parar para o povo Sim, para o povo de Deus começar Novo tempo Novo tempo Não vai parar para o povo De Deus começar É tempo de ter uma ciência É de compreensão Tempo de benevolência Tempo de enfermão É de sumir da liberdade É de sumir da liberdade É de sumir da liberdade Tempo de vontade Tempo de compreensão É tempo de guardar No coração É de sumir da liberdade 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 Amém. 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 Amém.